Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, através dos nossos pensamentos, através da nossa energia. E o mais legal disso tudo é que nós temos o livre-arbítrio de escolher, o positivo ou o negativo. Claro que isso nós precisamos trazer para a nossa consciência, por isso a importância de buscar o desenvolvimento pessoal. Porque somente através do conhecimento, até eu gosto muito de um versículo que é de provérbios, que fala o seguinte, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. Eu gosto de assimilar isso ao conhecimento, se você não afia o seu machado, se você não busca conhecimento, você tem que gastar muito mais energia, suar muito mais a camisa, errar muito mais, estar muito mais no negativo do que quando você tem conhecimento, porque o conhecimento ele te direciona. Quando você auto se conhece também, você entende que você tem esse poder e você está mais disposto a pagar o preço.